Eu vendo a blusa, eu vendo o vibrador, eu vendo materialismo, eu tô vendendo, eu vendo suplemento, vendo de tudo. E eu tinha muita objeção porque eu tinha um problema com entender que a venda não era sobre eu pegar o dinheiro da pessoa, é sobre eu melhorar a vida da pessoa porque eu estou fornecendo um produto ou um serviço que é mais, vale mais do que o dinheiro que ela me deu. Eu me chamo Luiz Guilherme Prioli, bem-vindo ao podcast Acendendo as Luzes, do IFL São Paulo. Pra quem não sabe, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é uma associação apartidária, privada e sem fins lucrativos, que visa encorajar os valores da liberdade por todo o Brasil, com toda a nossa rede de membros e rede de parceiros. Nós acreditamos que os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade são as pessoas comuns. E agora, aqui no podcast de hoje, eu queria, primeiro de tudo, agradecer aos nossos dois novos patrocinadores, agora acendendo a luz, as luzes têm dois patrocinadores, sendo um deles a Goldratt Consulting, multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através de geração de valor e excelência operacional. É parte dessa rede até que nós estamos no escritório aqui, fazendo esse podcast. E também temos a Polares, laboratório de manipulação que manipula desde suplementos, dermocosméticos até medicamentos. Nós estamos aqui em São Paulo e atendemos o Brasil todo e temos até um presentinho pra Malu. Ah, que legal! Que é um pack personalizado aqui, que é uma empresa de saúde individualizada e aí fizemos o pack de imunidade pra você. Adoro! Aí você vai puxando, tem coenzima Q10, aqui ó, puxando aqui. Ah, tá! Ah, que legal! Massa! Tem personalizado, diário, tem já todas as cápsulas que você precisa do dia, eu sou fã. Achei chique! Massa, eu fico feliz porque eu faço parte dessa empresa. Não, bem legal, bem legal mesmo. Que bom que você gostou, Malu. Bem, e obviamente aqui, nossa convidada especial de hoje pra falar sobre esse empreendedorismo em vários ramos, que já tem várias empresas aqui, acho que a história dela vai enriquecer muito as pessoas que acham que empreender é só abrir uma fintech, tem muitas outras coisas que você pode empreender também. Vou falar um briefing aqui sobre a Malu. A Malu é idealizadora do programa Materializa, que já contou com a participação de mais de 25 mil pessoas. Fundadora, juntamente com seu marido Bruno Perini, do podcast Os Sócios, muito bom, assisto. E sócia da MEP e Vibrio. E aqui, Felipe Trota, associado do IFL São Paulo, amigo de longa data, realmente. Bem-vindo ao Instituto agora, entrou recentemente. E Head de Business Development e Relação com Investidores na Better Drinks. Malu, queria agradecer de verdade aqui pela sua presença. A honra é de estar aqui, obrigada pelo convite. E queria começar perguntando assim, como é que foi a sua jornada no mundo digital? Porque acho que foi aí que você começou, né? Foi. Como uma parte de nutrição no mundo digital. É uma história longa, mas curta, ao mesmo tempo. Porque foi, eu diria que rápido, né? Desde que eu tô na internet, tem 5, 6 anos, mais ou menos. E eu comecei no YouTube, um canal no YouTube. A gente tá transmitindo pelo YouTube aqui. Não, aqui tá gravado. Mas acho que vai pro YouTube depois, né? Pro YouTube depois. É, e aí eu tinha um canal lá no YouTube, comecei a falar sobre alimentação saudável. Na época, eu comecei num tema bem restrito, que é low carb. Vocês já devem ter ouvido falar. Fui carnívoro por 3 anos, fui na casa. Mas, há 6 anos atrás, ninguém falava de low carb. Não tinha um rótulo que tinha escrito low carb no supermercado. Hoje em dia, você chega lá, tem um monte de coisa falando de low carb e tudo mais. Então, quando eu comecei no YouTube, eu era uma das únicas pessoas que falava, de forma simples, sobre low carb no Brasil. Então, já tava estourado lá nos Estados Unidos, lá fora e tal. Tinha um médico aqui que escrevia sobre isso. E aí, eu comecei a gravar vídeos. Eu era péssima, né? Porque quem começa a gravar, a gente sabe. Até hoje, eu digo que entrar, sentar na frente da câmera sozinha e falar direto assim, é mais difícil do que quando a gente tá conversando, quando a gente tá fazendo um podcast, né? E quando a gente não tem um roteiro pensado. Porque o YouTube demanda isso, né? Um começo, meio e fim no vídeo, pra que você, de fato, explique aquele tema. E aí, eu fazia isso. Fui pegando o jeito. Em um ano, eu tinha um canal relativamente grande. Na verdade, em seis meses, eu cheguei a praticamente 100 mil inscritos. E você, se desculpa interromper, mas você começou já pensando em monetizar? Não. Como que você... Na verdade, não. Você falou assim, não, vou só gravar aqui... O meu marido, que já veio até aqui nesse podcast, ele sempre tá pensando nos negócios. Eu não. E na época, eu tinha... Eu sou formada em ciência política. Nada a ver, né? Nada a ver com o que eu faço. E quando eu tava no meio da faculdade, eu percebi que não tinha nada a ver, que eu não ia querer trabalhar com isso, que era muito complexo trabalhar numa coisa que eu gostasse dentro do ramo. E aí, eu já comecei a procurar outras coisas. E como eu já era casada, né? E o Bruno é um empreendedor, sempre foi. Ele sempre vendeu perfume, relógio, de tudo. Ele vendia o que tinha na frente. Ele fez o exército. Ele tava sempre procurando alguma coisa pra empreender e ganhar dinheiro. E aí, ele vinha em mim e ele falava assim, putz, vou arranjar alguma coisa pra você. Eu queria trabalhar, mas não sabia exatamente o quê. Então, a internet foi um meio que a gente achou pra testar coisas que eu pudesse dar certo, digamos assim. E aí, foi nessa história que eu comecei no YouTube. Mas, quando a gente entrou no YouTube, é muito louco, porque hoje em dia, a gente sabe que dá pra ganhar bastante dinheiro com o Adsense do YouTube. Mas, na época, a gente não sabia, principalmente porque eu falava de alimentação. E não tem nenhum produtor. E eu falava de alimentação saudável. Então, eu não falava de pacotinho. Falar de low carb era contra a cultura, né? É, primeiro era contra a cultura. Segundo, eu falava de comida de verdade. Comida de verdade é barato. E não tem nenhuma indústria gigante que vai comprar, vender comida de verdade. Ainda não tinha muito disso aqui no Brasil, de wellness. Não, não tinha. E até hoje, são indústrias menores que fazem esses produtos mais low carb e tudo mais. Então, quem era o público que poderia, de alguma forma, anunciar no meu YouTube? Era Nestlé, com Nesfit, que era a febre no momento. Só que eu meti o palo no Nesfit. Né? Então, não fazia sentido. E era muito... Foi muito... Matrocina eu nesse aí. É, então, às vezes... Fazer uma porcaria o produto. É, eu falava, não coma, não abra pacotes, etc. Então, não tinha... O meu espaço ali não era valioso. Então, eu ganhava muito pouco de Edson. Por causa disso. E quando, inclusive, o Bruno entrou depois no YouTube, que aí a gente percebeu que dava pra ganhar dinheiro no Edson e no YouTube, porque o tema dele é muito mais sedutor e tem muitas empresas com muito dinheiro querendo anunciar no espaço dele. Então, a gente tá falando aí... Posso falar marcas aqui? Pode. De Itaú, Empiricus, Arrico, né? Um monte de... Que ia pegar pra audiência deles nos vídeos aí. Que tem a ver com a audiência dele. Então, essas pessoas... Até de marketing digital, as grandes pessoas, né? O Érico, né? Era anúncio direto. Quem que... O Érico foi quem me colocou no mercado de marketing digital. Exato. A gente também, inclusive. E era um espaço muito fértil pro Érico, por exemplo. Pessoas que estão empreendendo, que querem ganhar dinheiro. Agora, comida de verdade... Pessoas que não querem abrir pacotes. É, e por quê? Assim, dadas todas essas restrições e o momento, por que você resolveu empreender... Na época, falar de comida. Como que eu resolvi? É, não é porque você tinha comida. Você tinha tantos caminhos aí de ciência política. Podia ser qualquer coisa. Na verdade, foi porque era uma coisa que me chamava atenção. Que eu gostava. Eu tinha sido seduzida pelo tema. Há poucos anos... Tipo um ano eu tava estudando sobre o tema. E eu gostava muito. E aí eu comecei a praticar. E aí eu comecei... Na época, eu já dividia no Instagram. Eu comecei no Instagram também. E eu tinha um blog, né? Então, o Bruno tinha um blog que eu fiz pra ele. E ele começou a escrever sobre viver de renda. E aí a gente lançou o... Não viver de renda foi o curso, né? O blog era... Como era, gente? Que é o nome do canal dele. Você Mais Rico. E o meu canal... E o meu era Você Mais Fitness. É, isso aí. Então eu comecei escrevendo Você Mais Fitness. E depois eu fui pro YouTube. É que eu já pulei essa parte. Essa parte... Não tem tanta... Essa parte é quem quiser ver no canal. Não, a parte do blog, o que acontece? Eu nunca gostei muito de escrever. Eu nunca fui boa o suficiente. Eu tenho dislexia. Eu me descobri muitos anos depois. Então, era complexo pra mim escrever. Então eu produzia muito menos do que se eu sentasse na câmera e falasse. Então, foi assim que a gente começou. E aí nessa história de não dar dinheiro e tal, a gente usou aquilo como um grande outdoor e foi ganhar dinheiro de outras formas. Então a gente utilizava ali aquela audiência, por exemplo, pra fazer contatos. A gente começou primeiro organizando palestras sobre o tema. E aí a gente pegou uma... Isso aí foi uma coisa que eu me lembro do Bruno falando, de vocês falando que vocês foram fazendo vários grupos, várias palestras em várias cidades, não é? Foi. É, a gente pegou na época... Foi a primeira coisa que a gente de fato ganhou dinheiro com isso foi a gente contratou uma nutricionista grande que chama Lara Nesteruk, não sei se você já ouviu falar. A Lara, acompanho também. É, e a Lara na época estava estourada, né? Não tão estourada quanto ela é hoje, mas já estava no início assim. E aí a gente contratou ela e falou, Lara, vamos fazer palestra sua no Brasil. E era muito primário as formas como as pessoas faziam as palestras. Era tipo assim, você se escrevia, você mandava um e-mail falando, eu quero assistir a palestra. E aí a pessoa... Você mandava um e-mail com as informações da conta, você fazia o pagamento, mandava um e-mail com o... Sem bits, né? É, o mais fácil do que eu ia pedir. Não tinha nada. Aí, então, era muito complexo. A gente viu isso e falou, caramba, a gente bota no Hotmart. E já faz a venda. E o cara compra e tá tudo certo. O cara já vai estar ali. Então foi assim que a gente começou a fazer palestra. A gente fez muitas palestras pelo Brasil todo. A gente ia até lugar, via um local, pesquisava e tal. E aí foi a primeira graninha que a gente começou. Como vocês decidiam onde fazer, assim? Porque isso é uma coisa estratégica. Primeiro, só fazer um ponto aqui que isso aí foi uma inovação, por si só. A inovação não é só criar um Uber, uma coisa assim. Inovar é um jeito de pagamento que facilita as pessoas realmente pra... A gente cortou caminhos, né? Exatamente. Porque enquanto a pessoa demorava várias etapas pra poder fazer uma inscrição... Como facilitar a experiência como um todo. A gente fez um clique. Tanto é que foi a primeira vez que a Lara, de fato, entendeu o poder dela. Porque até então, ela vendia as palestras e o pessoal falava... Ah, ainda tem. Aí ficava... Como era complexo, demorava. E como a gente automatizou o negócio, eu lembro que a primeira palestra... Agora escala. Foi tipo uma hora. Uma hora vendeu tudo. Aí todo mundo ficou assim... Nossa, uma hora. Vamos abrir o segundo dia de palestra, então. E foi assim que a gente fez essa brincadeira. Foi o primeiro dinheiro que a gente ganhou com a internet. Que era físico, né? Aí... Isso porque eu tinha uma certa resistência e também ainda não tinha achado uma coisa que eu pudesse vender eu mesma, né? Eu maluco. Então, demorei pra acreditar que eu podia vender alguma coisa, que aquilo fazia sentido. Eu tinha muitas objeções com venda. Era muito difícil pra mim. Eu sou a pessoa que mais vendo hoje em dia na face da terra. Eu faço um story e tô vendendo tudo, né? Eu vendo a blusa, eu vendo o vibrador, eu vendo o materialismo. Eu tô vendendo. Eu vendo o suplemento, vendo de tudo. E eu tinha muita objeção porque eu tinha um problema com entender que a venda não era sobre eu pegar o dinheiro da pessoa. É sobre eu melhorar a vida da pessoa porque eu estou fornecendo um produto ou um serviço que é mais, vale mais do que o dinheiro que ela me deu. Então, eu tinha essa... Até eu entender isso e fazer isso na minha cabeça... Você tá ajudando ela, né? É. Demorou. Então, tinha essas questões que eu demorei ainda mais um ou dois anos pra quebrar. E aí, essa foi a primeira vez. E aí, depois... Você começou com o Materializa, o primeiro lançamento? Não, ainda não foi. O meu primeiro lançamento foi um produto... Foi e-book. Depois a gente fez uns e-books de receita que já tinha no YouTube. O Bruno foi lá, baixou. Falei, ah, vamos organizar e vamos vender. 19 de novembro. Você organiza informação, e-book é informação organizada. E aí, a gente baixou umas fotos cachorra. O Bruno usou o Canva, botou lá e a gente vendia, que era uma beleza. Só que vender barato, como diz uma amiga minha, Valesca Cruz, é um luxo. E 19,90, pro Bruno, que ainda tava no exército, que ele fazia o suporte do negócio, não varia nem um pouco a pena. Porque as pessoas não acham o e-book no... As pessoas baixam, não sabem onde foi parar. As pessoas querem imprimir. A culpa é nossa que a impressora não tá funcionando. Você tá falando em, cara... Pô, vão mandar pra muita gente que te baixam, né? A pessoa espera muito mais pelo... É, e o valor que você, no final das contas, você tem que dar um suporte. E pra você dar um suporte... Você precisa de estrutura. Você precisa de estrutura ou você precisa de tempo, né? De uma pessoa que tenha tempo. Então você pode pagar pra uma pessoa que, sei lá, um salário que não seja muito alto, Essa pessoa vai conseguir suprir essa necessidade. Mas você precisa dessa pessoa. E a gente não tinha ninguém. A gente começou sempre fazendo tudo sozinho, né? É, pelo menos vocês estavam em dois ali, né? A gente tinha uma equipe... É, é. Mas nesse momento, você já tava 100% focado e o Bruno ainda tava no exército. Ainda tava no exército. Aí o Bruno, um pouco depois, saiu do exército. Falou, a gente ia lançar a Lara. A gente lançou o primeiro curso digital da Lara. Vocês não sabiam. Vocês lançaram a Lara? Caraca, foram lançadores dela. É, a gente gravou, editou. Sério? Eu acreditei os vídeos. Os primeiros foi a gente. E aí, a gente tinha combinado, né? A gente tinha fechado, a gente tinha feito o curso do Erico e... Fórmula de lançamento? Tinha, tinha feito o curso do Erico, o fórmula de lançamento. E aí, a gente combinou com a Lara e falou, convencemos ela, porque ela tinha também uma certa... Como assim vender pela internet? Todo mundo aí... Não era tão... E esse ponto de se expor também, não é? É diferente, é. É diferente. É, as pessoas não entendiam como consumir conteúdo. Hoje em dia é muito fácil. Essa é a real. Tipo, todo mundo entende ou já comprou ou conhece alguém que comprou um curso digital. Antigamente, não. Né? Há quatro anos atrás, ninguém consumia. Antes da pandemia, a pandemia ajudou isso. Nossa, ainda mais. É verdade. Hoje, eu acho que a questão é até outra, né? O acesso é tão fácil que você acaba comprando muito mais do que você efetivamente consome. Sim. Então, é como identificar coisas que realmente geram valor e consumir aquilo com afinco. É verdade. Agora, a dúvida não é, cara, eu vou comprar um curso, não. Eu vou acabar comprando outro curso, mas, puta, eu vou assistir esse inteiro. É. É mais nesse sentido. Mas você sabe que esses dias eu estava vendo uma outra amiga minha que é lançadora, inclusive a Priscila Zillo, você já deve conhecer ela. Esposa do Subido. Isso. Aí, do Pedro. Aí, a Priscila estava falando exatamente sobre isso, sobre o fato de que muita gente fala, ah, as pessoas não fazem o meu curso inteiro e tal. E eu já comprei cursos que eu não fiz inteiro, mas me agregou o suficiente ou mais do que eu paguei. Porque, às vezes, é só um detalhe, né? E eu compro, por exemplo, muitos cursos sobre alimentação porque eu sou muito curiosa sobre isso. Fica sabendo. Então, eu estou sempre, ah, eu queria saber aquilo dali sobre imunidade. Aí, eu vou lá, compro o curso, entro no tópico e leio e assisto e resolver o meu problema. Então, às vezes, a gente tem essa certa limitação. No entanto, óbvio, tem cursos e cursos, né? O Viver de Renda, se a pessoa, pode ser que a pessoa, né, o primeiro capítulo ali, né, o primeiro módulo já resolveu o problema dela. Ou resolveu o maior, né? O maior, né? Que era resolver alguma coisa ali sobre finanças. Já o Materializa, eu fico triste se a pessoa não faz. Já fico chateada porque é um programa para ser feito em tempo real. É diferente. É uma dinâmica diferente. Então, ele é feito, o Materializa é o meu programa de hábitos, né? O meu carro-chefe. É o meu... Ele é recorrente, né? É um programa que eu faço e que eu demorei para achar o envelope, a forma como eu me entregar. Esse foi o produto, de fato, porque depois dos e-books, né? Teve o e-book, aí depois eu lancei um curso em coprodução com uma chef de cozinha, onde a gente cozinhava comidas low-carb e tal. E foi muito legal, esse produto foi muito massa. Mas foi numa época de transição de vida para mim. Eu cozinhava muito, fazia tudo em casa. E como a nossa vida estava mudando, a gente tinha mudado para São Paulo e tal, não sei o que, eu comecei a... De alguma forma... Parece que vem a necessidade de... Eu parei de cozinhar tanto, então eu comprava comida fitness mais... Você mexeu de lado, um pouco, lifestyle. Então, não foi o fato... Não era o lifestyle, era a forma como eu lidava antes. E eu sou muito do tipo... Eu só consigo vender aquilo que está na minha vida, perene. Então, tipo, é igual o Bruno. O Bruno vende educação financeira. Não adianta. Ele não é uma pessoa gastadora. Ele não é uma... Ele vive o que ele vende. Que é um pouco o selo, né? De skin in the game lá. Total. Ainda mais quando a pessoa, você tem que... Vai convencer ela pela internet sem ver, você está ali mostrando o seu estilo de vida, que aquilo é possível, de que você faz aquilo. Porque você está vendendo de outra coisa, então você é um lançador e você está querendo colocar alguma outra pessoa na frente. Era como se, tipo, eu estivesse vendendo o estilo de vida saudável, que é o que eu vendo, e estivesse doente a cada duas semanas. Ou gorda. Ou corta o take e vai comer uma sobremesa. É, entendeu? É diferente do que você está ali vivendo o estilo de vida. E foi nessa época do lançamento do Cozinha de Verdade, que é lindo. A gente gravou com várias câmeras. A gente gravou também. É, mas a gente gravou... Não, tudo câmera de celular. A gente nunca usou câmera oficial. E são todos lindos, te garanto. Que estratégia. E a gente gravou num lugar lindo. Ficou lindo. Mas não era o que eu estava vivendo no momento. Vendeu pro caramba, tá? Foi um sucesso, assim. Mas a gente até... A gente esperava mais na época. E... E aí eu meio que... Como era co-produção, quem vendia era eu. A chefe era uma pessoa que... Que ela ficava mais por trás das câmeras. Não era uma pessoa que vendia tanto. Aí a gente foi broxando e eu acabei não vendendo mais esse produto. E aí depois disso veio o Materializa, de fato, empacotado. Porque eu não sou nutricionista. Eu não sou educadora física. Eu não sou chefe de cozinha. Mas... Você tem um pouquinho de cada um deles. Eu tenho um formato que funciona. E eu validei isso por muitos anos. Porque depois de todos esses produtos, eu comecei a vender... Era o que eu chamava de calendário low carb. Não tem nada a ver com isso, né? Era um controle que a gente vendia um papel. Que era um controle para você anotar suas refeições. E aí tinha várias coisas que eu botava lá que faziam muita diferença. Primeira hora de... O primeiro horário que você comia. Estou dando todos aqui. Anota aí. É um planner. Anota aí. É um planner. Que vai fazer toda a diferença na sua vida. Aí tinha lá as bolinhas. Então eu criei várias ferramentas. Que hoje eu chamo assim, né? Ferramentas de controle. Que hoje estão dentro do Materializa. E eu vendi por alguns anos esse material de controle separado. Também era baratinho, mas não tem problema, né? E depois você joga dentro o valor agregado ali. Sim. E aí quando eu fiz o Materializa... Na verdade eu fiz o programa sozinho. Tipo, eu validei o programa de graça. Eu fiz ele. Fiz no YouTube. Gravei tudo. E aí era eu fazendo. Porque essa é a grande pegada do Materializa. Essa é a grande diferença. Faça a dieta com a sua melhor amiga. É como você tá dentro de casa. Vocês são casados? Namorado. Pronto. Moram junto. Você mora junto. Você tá lá. Aí a pessoa que está do seu lado tá fazendo dieta. É muito mais fácil do que a pessoa chega lá todo dia com uma pizza. Não. Casa, né? E é mais ou menos isso. Porque a gente traz. É como se eu estivesse dentro da casa da pessoa. Porque eu tô ali falando as dificuldades, né? Dando os gatilhos corretos. Então o pacote do Materializa ele é muito legal. Porque ele tem lá o nutricionista. Tem o personal trainer. Tem as ferramentas de controle. E tem a motivação. Então é um pacote que, pra mim e pelas pessoas que fazem, é revolucionário e faz muita diferença. Então depois que eu conseguir encaixotar, aí ficou fácil vender também, né? E é muito legal isso. Porque a gente pega em vários momentos, assim. Às vezes você compra um curso. Você tava com muita vontade de fazer aquilo naquela hora. Mas depois o acompanhamento depende muito de você, né? Quando você tem um suporte desse ou esse, né? Acompanhe comigo, faça junto comigo. Acho que dá uma estrutura pra pessoa que fica muito mais fácil você seguir, né? Ah, a pessoa não larga, né? A pessoa fala, não, a Malu tá lá fazendo também. E é isso. E aí o pessoal, inclusive, o Materializa nasceu uma vez por ano. Aí o pessoal, não, faz mais. Faz mais, tá bom. Vou fazer mais de uma vez por ano. Aí ficou duas. Aí, não, Malu, faz mais. Aí agora já são três. Eu falei, ó, agora chega. Não existe mais opção. Porque eu não vou fazer. Aí antes era um pouquinho maior. Aí eu diminuí ele. Ele é um mês. 28 dias, né? Quatro semanas. Mas são três vezes no ano. E não existe chance de eu fazer mais vezes. Porque não é só eu fazer dieta. É que eu faço a dieta e eu explico tudo o que eu tô fazendo. Todo dia. As pessoas em tempo real, né? Diariamente em tempo real. Essa é uma das belezas dos stories, né? Os stories ali, as pessoas, elas acompanham com você diariamente. E um ponto que eu acho muito interessante da história que você conta, que não é muito óbvio pras pessoas, dado o tamanho que você e o Bruno tem agora, é que vocês começaram fazendo, assim, uma profissão pra lançar outras pessoas. Coprodutor, filmagem, edição de vídeo. E aí depois vocês foram pegando e aplicaram isso pra vocês mesmos, né? Que a gente normalmente vê acontecendo hoje em dia. Então você pega alguns grandes nomes, essas pessoas, elas têm quase que um mundo satélite ali em volta delas, de pessoas que estão nesse meio também, que elas acabam também dependendo se elas gostam de falar mais, né? Se tornando entidades por si só. Isso é muito legal. E tira um pouco desse conceito das pessoas, de que a única maneira que você tem pra aparecer na internet é tendo que colocar minha cara e eu mesmo vendendo um negócio, né? E isso aí também de vocês venderem cursos, de vocês venderem esse lifestyle, acaba criando todo um outro negócio, uma outra maneira de monetização que não é aquilo de, cara, pra eu fazer dinheiro com Instagram eu tenho que vender publi de negócio. Eu tenho que pegar aqui um negocinho, sacudir e falar, olha, eu uso isso e ganhei dois mil reais, ganhei três mil reais. Mas é um modelo que te deixa mais antifrágio, te deixa ali mais forte contra quebra de patrocínio, contra isso que você pode falar, você pode transformar. Mais autônomo, eu diria, tem mais independência, né? Uma das coisas muito legais que eu acho que a gente entendeu muito cedo, tanto eu quanto o Bruno, foi que era muito melhor a gente usar o nosso capital social que a gente estava construindo ali, a nossa autoridade, os nossos seguidores, o engajamento, pra os nossos próprios produtos do que pros produtos dos outros. E eu acho que isso aconteceu até por ignorância minha até, porque eu nunca soube vender muito bem uma coisa que não era minha, uma coisa que eu não acreditasse. Então, por muito tempo chegava lá os publis, eu não aceitava porque eu falava, não, isso aqui é muito ruim, não vou fazer. É muito pouco pra, e não era nem sobre, eu queria fazer até no início. Isso atribui muito valor, né? Eu sei que a Lara, eu tenho um negócio que ela não faz, público nenhuma, e quando ela posta um negócio que ela recebe e tal, você fala assim, caraca, ela tá postando isso de graça, ela tá postando isso porque ela, e aí isso vai aumentando uma influência sua, assim, de falar assim, cara, se ela tá divulgando esse negócio é porque ela realmente... É, então, tem isso, porque a gente acumula, eu digo que, querendo ou não, não é só, é até lógico, o nosso seguidor, ele tem dinheiro limitado, né? Ou as pessoas, elas têm dinheiro limitado pra gastar com, enfim, independente do que for. E aí, se você gasta a sua bala pra falar de tudo, o que depois não sobra pra você vender, né? E eu tenho, por exemplo, essa dinâmica agora, que eu tenho muitas coisas, eu vendo muitas coisas que são minhas, né? Então, eu tenho toda... Múlti, empreendedora, maluperi... É, eu tenho toda uma dinâmica pra entender os horários e os momentos que eu quero vender o quê. Então, se eu tô, por exemplo, vendendo materializa, eu digo que eu vendo materializa o ano inteiro, né? De fato, eu vendo. É porque eu todo dia tô ali mostrando o meu lifestyle e as pessoas estão entendendo que isso faz parte da minha vida. E quando eu abro, exato, e quando eu abro, as pessoas, né, compram a ideia porque eu vendi desde o início aquilo lá, desde a primeira vez que elas abriram meus stories. No entanto, tem o momento do lançamento da roupa da MEP, aí tem o momento da Vibrio que tá fazendo algum lançamento também, né? Então, tem toda uma dinâmica que a gente tem que pensar, que eu tô aprendendo também agora, mas pra mim, assim, é uma coisa que eu consigo enxergar muito bem. E aí a gente entendeu, eu entendi isso fácil, né? De que o meu potencial, o meu poder de conversão era muito bom porque eu dava valor às coisas que eu falava ali, né? Tinha muita coerência. Então, eu sempre tive esse cuidado de perceber o que eu tô falando. Acho que a gente tem cada vez mais, porque quanto maior você vai ficando, é... Primeiro que as pessoas tentam, né, de todo jeito, te enviar coisas. E aí, e elas... Ah, então te enviar livros? Também. Mas, eu já mostrei, inclusive, várias vezes, já. Aí, ó. Já ganhou um público aí, meu, de graça. Temos livros, e aqui em São Paulo publica livros aí, anualmente, já. E os membros escrevem ativos. E são bem legais, inclusive. São, tipo, as capas, vocês trocam as capas, né? É verdade. Não, não, eu não sou, não é o IFL vender o próprio livro. Mas é verdade. E aí, e aí a gente descobriu isso muito cedo, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente fazia, né, a gente começou lançando outras pessoas, a gente lançou os nossos produtos, lançou o do Bruno, e rapidamente a gente viu também, né, que era melhor a gente focar no nosso, porque ia fazer crescer mais, do que gastar energia com outras pessoas. Porque a gente não lançou só a Lara, né? A gente lançou a professora de yoga, minha ex-professora de yoga, a Bruna Palvodete, que hoje tem um programa de recorrência maravilhoso, inclusive, o primeiro produto dela foi a gente que lançou. É, que é mais que a gente lançou, lançou mais alguém, não lembro. A gente ia lançar a minha cabeleireira, a Bru Fabrício, a gente gravou tudo, e aí ela ficou grávida, aí não conseguimos lançar, aí a gente entregou, depois ela lançou sozinha. Ah, legal. A gente falou, ah, lança e tal, não sei o que, a gente tinha feito toda a produção, mas aí depois que ela teve o neném, aí o Bruno já tinha estourado, né, o viver de renda não fazia mais sentido pra gente. E aí a gente começou a focar nos nossos próprios produtos. E depois que a gente, né, ganhou bastante, a gente engordou o nosso boi ali em relação aos produtos, a gente achou outros problemas, né, como o Bruno sempre diz, a gente tem, a gente tinha um grande problema, que era não ter dinheiro. A gente resolveu esse problema. Aí a gente percebeu que todo o nosso dinheiro vinha só de um lugar. E aí a gente começou a pensar em diversificar. E foi assim que eu comecei a abrir as marcas. O Bruno foi pro Grupo Primo, sobrou muito tempo lá em casa, porque ele tava trabalhando demais. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí, na verdade, foi mais ou menos isso, foi numa... Foi junto mesmo, a gente foi passar o ano novo com os amigos, que também são todos influenciadores de educação financeira, Raul Senna, não sei se vocês conhecem. Sim, sim. A gente tava conversando, porque eu tava começando a falar sobre sexualidade, tava numa jornada de descoberta sexual interna, assim. Veja, eu sou casada, tenho uma relação boa... Disclaimer. É, eu tenho que fazer um disclaimer. Sou casada, tenho... Há 12 anos, tenho uma relação maravilhosa com meu marido. Mas eu sempre digo, né, eu gosto de usar essa frase emblemática, porque ele explica bem. Era como se ele soubesse apertar os meus botões muito mais do que eu. E eu tava nessa ideia de descobrir os meus próprios botões. E aí veio um sex shop, que eu fiz uma parceria, eu fiquei procurando um sex shop um tempão, porque eu falo de uma forma muito sutil sobre sexo, não é lá coisas crachadas, vulgar, nem nada do tipo. Mas assim, você trata isso com muita transparência, assim. Muita naturalidade. Porque nos stories, você abre espaço pra outras pessoas fazerem as confissões delas, pra abrirem sobre a vida aquela caixinha de perguntas, que é anônima, né? Então tem um monte de histórias, quase que casas de família. O Ícaro de Cavalho faz isso também, cara. Um monte de gente colocando umas histórias lá que você fala assim... E são temas que, assim, querendo ou não, as pessoas vivem, todo mundo vive. As pessoas têm vontade de falar, mas é difícil você encontrar ambientes em que as pessoas se sintam à vontade. Exatamente, é. Então, né... Na verdade, na internet, eu até sempre falo isso, que existem dois tipos de pessoas. As que fingem que o sexo não existe, e aquelas que estão com o pinto de plástico na mão falando. Eu não sou nenhuma delas, eu acho que faltava o meio termo. Eu acho que eu vim aí completar isso... Ou mais natural. Uma coisa natural, e eu falo de forma tão natural... A terceira via da sexualidade. Eu falo de forma tão natural, que eu até falo isso com os meus amigos, que eu acho que eu deixo as pessoas envergonhadas por terem vergonha. Então, eu falo em qualquer lugar, e todo mundo gosta de falar disso. Se você trata de uma forma sóbria, né? Não se você é vulgar. E aí, eu procurei muito tempo um sex shop para fazer parceria, e achei um sex shop pequeno, e eles me davam 5% de comissão, e eu dava 5% de desconto para o seguidor. Para ser uma troca legal, né? Na verdade, a mulher falou, ah, você tem... Eu vou te dar 10% de comissão, e acho que... Nem lembro, ela nem ia dar, tipo, usa o cupom e era só para... Ah, isso aqui é aquelas maneiras mais básicas de monetização, né? É, era. Antiga, você tem, ah, faz um cupom de desconto no nome do influenciador e... Exato. E aí, eu comecei nessa brincadeira, não era nem... Eu nem estava buscando ganhar dinheiro com aquilo, nunca. Na verdade, eu nunca pensei em falar sexo para monetizar, de sexo para monetizar, né? Não era sobre isso. Mas era sobre você sendo você. Era sobre mim. E era sobre ajudar as pessoas, né? Como eu estava nesse momento, eu falei, putz, tem um monte de mulher, né? A gente, vendo, a gente é católico, um país católico, conservador, que cria as meninas, ai, não fala disso, ai, sexo é errado. Tudo a gente está, né? A gente... Falando palavrão, hein? É, tudo é errado em relação a sexo para a mulher. Eu fui criada assim, né? Meu pai, ele está conservador, imagina. E, então, eu acho que tem muita gente precisando disso, e depois que eu comecei a falar, eu tive certeza, né? Eu achava, e aí eu tive certeza. Confirmou a demanda. É, e aí, enfim, aí, conversando sobre essa história, lá no ano novo, bêbados, né? E aí a gente... Com a bruxa que choca. Aí eu falei assim, ah, estou ganhando uns 15 mil a cada quinzena. Aí o Raul olhou para a minha cara, fazendo o quê? Daí eu falei, não, boto lá o cupom, eu ganho, às vezes, 10, 15 mil a cada quinzena. Aí ele falou assim, quantos por cento? Aí começou a fazer conta, né? Ele falou, Malu... Mas se você está mexendo isso de dinheiro, imagina... Malu, você está produzindo uma renda, você está vendendo não sei quantos mil para essa pessoa, né? Quanto dinheiro na mesa? Vamos abrir um sex shop. Eu falei, eu? Abrir um sex shop? Você está maluco? Eu falo de alimentação saudável, de vida saudável. De dieta, de dieta, não tem nada a ver. Daí ele falou, não, Malu, você tem que abrir um sex shop. O que precisa para você abrir um sex shop? Aí eu falei, eu não vou abrir um sex shop. Meu pai, o que eu vou falar para o meu pai? Aí o Bruno sempre brinca disso. O Bruno sempre fala, porra, você já estava falando de sexo na internet, né? Já tinha tido a barreira. Seu pai já assistia, né? Ele já sabia. Fazia diferença você ter um sex shop ou não? Aí eu falei, não, jamais eu vou ter um sex shop. Aí o Raul, não, porque eu acho que a gente tem que pegar esse dinheiro na mesa. E lá todo mundo trabalha com internet e tal. A gente passa sempre o ano novo, sempre com essa galera, desde então. Isso tem, isso foi no nosso segundo ano novo? Não, foi no primeiro mesmo, que a gente passou junto. E aí eu sei que o Raul falou, não, vou fazer o seguinte, Malu. Aí ele falou, não, mas me fala o que é que precisa. Eu falei, não, ia ter que ser uma coisa mais sóbria, né? Uma coisa mais elegante. Não existe isso, um sex shop assim. Achei. Nunca vi. Aí, tudo bem, morreu o assunto. Ele falou, não, aí ele falou assim, daqui, eu vou marcar a reunião, eu te apresento a ideia. Eu, beleza. Aí passou uns três meses, acho que era, era de janeiro, era março. Ele me mandou uma mensagem, falou, Malu, que dia que você pode ir na reunião do sex shop? Eu, que sex shop? Não, a gente vai abrir um sex shop. Eu falei, não, você tá viajando. Aí ele, não, vou te apresentar a proposta, não sei o que. Ele tinha um pupilo dele lá, que é o Edson, que é o meu outro sócio, que já tinha pesquisado sobre sex shop, já tinha tido uma ideia. E o Raul, olha a loucura. E o Raul tinha falado pra ele, você tá louco? Não abre o sex shop, você tá maluco? Não, não existe isso. E aí, quando o Raul me viu falando dos números, eu falei, caramba, o Edson já falou uma coisa dessa, uma loucura. Talvez o cara não seja louco. Talvez. Só tava achando do parceiro, sério. Porque a gente agora tá uma influenciadora, né, e eu acho que essa é uma das nossas sacadas na Vibrio, mas, obviamente, eles fizeram, né, a identidade visual da Vibrio que eles me apresentaram. Foi genial, é a que tem até hoje. É toda preta e branca, é muito elegante. Depois vocês entram aí pra ver, porque é muito legal, assim. Se você entrar na página da Vibrio hoje, você não sabe o que é um sex shop. É totalmente diferente. Você pode estar aqui, a pessoa do seu lado, não tem aquelas coisas coloridas, né, que você olha e, tipo, você tem certeza que é um sex shop. É totalmente diferente. E a gente vem de uma proposta, tipo, amigável mesmo pro casal usar. Ah, eu trouxe aqui. A nossa caixinha, eu falei, eu vou levar. Eu só trouxe uma, eu não sabia quantas pessoas tinham. E o pior que... Dois um. E os dois sem namorar. Não, não, mas o combinado aqui é o seguinte. Não dá pra dividir. Não, o LG me falou que se tivesse alguma coisa, a gente ia ter que ver quem que ia levar pra casa. Eu falei, eu só levo com a bateria fraca. Mas esse aqui é o negócio. Esse daqui que eu trouxe, esse rifle aí. Você vê, a caixinha é muito legal, né? No próximo jantar do IFR, teremos uma rifa. A nossa... Caixinha surpresa. Vamos abrir aí. Eu não, vou abrir. Não, vou abrir aí. Mostra aí pra eles. É assim mesmo, do outro lado. Isso. A ideia é que chegue na sua casa e ninguém saiba que é um negócio do sex shop. Eu ia mostrar aqui a experiência. Abre assim. Aí tem um negocinho, um aparato justamente pra... Moleque. Uma criança abriu. Aí não... E ela pega isso e sai brincando. Ela pega e sai brincando, distraída. Fica feliz já, ela. E aí é o nosso produto de entrada, o melhor do sex shop. As nossas reuniões são muito boas, porque é assim, tudo é duplo sentido. Esse é o nosso produto de entrada, que no caso não é pra entrar em nenhum lugar. Vale dizer. E esse é o... Pode abrir. A Maru tá aqui mandando vibrações positivas pra todo mundo que tá escutando. Exatamente. É tão bem embalado que a gente quer abrir com cuidado. Pode rober. Pode rober. É um bullet, que é um vibrador de clitóris, que a gente chama, que todos os homens podem usar nas mulheres. Ele é pequenininho, então não é uma compensação. A bateria é show de bola. E eu vou ligar uma ali na banca da esquina. É, não, abre aí, já que vocês estão com medo, gente. Eu não vou nem abrir, eu só vou ligar daqui. E caso a pessoa não entenda aqui pela imagem, ainda aparece uma caixinha de suplemento, né? Mentira, que tá sem bateria esse. Ai, que sacanagem, que tá guardado há muito tempo. Não, não vai ligar. Mas ele carrega? Ele carrega, é carregado, tem o toque suave. E esse já é a produção Vibrio, tem aqui o nosso loginho, né? E depois vocês veem. Mas enfim, ele vibra pra você brincar no corpo da sua namorada. Ela pode brincar sozinha, mas é legal. É recomendado. Juntos, né? Como é que é a sua frase? Nenhum homem é melhor do que... Não é a frase, não. Deixa eu ver a cartinha. A frase é do Bruno, que também não é dele. É do Pau to do Jones, até o nome do cara é bom, né? Nenhum homem é melhor do que uma máquina. Nenhuma máquina é melhor do que o homem com uma mãe. Essa frase é o que vende. Essa frase é o que vende. Exatamente. E enfim, e esse é o nosso produto de entrada, né? Que não é pra entrar em nenhum lugar, é só pra passear no corpo. E é um produto muito legal, porque é pra usar em casal. E esse é o nosso público-alvo, na verdade, né? É um público de casais. Então, é diferente do sex shop, que é aquela coisa que o cara vai usar com, sei lá, amante, né? Com a mulher que vai usar sozinha, ou qualquer coisa do tipo. É justamente pra ajudar a relação, pra mulher se conhecer. Então, é muito legal a história do vibrador. Vibrio e polares. Pra propagar. Muito bom. Suplementos. Acho que a gente vende isso aqui. Vamos deixar a vida. Como é que chama? A gente vai fazer o combo da felicidade, porque esse daqui é saúde também, tá? Eu vou te enganar na praia. A gente também manipula a testosterona, manipula todos os negócios. Manipula tudo que você precisa. Tudo que você precisa. E foi assim que surgiu a Vibrio. E aí, quando lançou, né? E aí, minha ideia era, tipo, ah, eu vou fazer igual como uma influenciadora. Eu vou ser o canal de... Vou ter o CAC zero, né? O canal de aquisição ao cliente. Muito barato, porque eu já tinha, né? Que era a minha influência. E era um lugar seguro. E é muito doido, porque o sex shop, as pessoas, elas têm preconceito. Então, se eu falo, olha, esse daqui é um lugar seguro, elas nunca mais vão procurar Porque a compra é online ainda. É, é online, mas elas mesmo assim... Chega numa caixinha, cadê a caixinha? Onde é que tá? Aqui, eu vou ter. Totalmente discreto, cara. Nossa, cara, demais. Demais. Dá pra chegar no trabalho, inclusive, se não tiver algum trabalho. Se você quer viver, é perigosa. Não, é muito bom, porque de vez em quando saem uns memes na internet do povo recebendo uns negócios assim, embalados, sabe? Aí o povo começa a me mandar, aí eu tô risada, porque o povo fala, ó, na vibra não acontece? Então, a gente, de fato, conseguiu esse grande de descrição, elegância e eu criei um novo público pro sex shop, porque é de casais, casais tradicionais, casados, né? Que não são o casal da rugia, da putaria e tal. E quantas pessoas, né? O ambiente geral de um sex shop já era um negócio um pouco hostil, né? Sejam homens, sejam mulheres, mas você passava na frente, olhava normalmente... Ninguém entrava, velho? Era um negócio que você falou vulgar, né? Vulgar. Tem uma curadoria bem, bem legal, de tipo, não é uma coisa vulgar, por exemplo, a gente não vende o aparato masculino em plástico, né? Não sei se você pode falar aqui. Só em silicone, só em... Em plástico, nem silicone, não vende no formato. A gente vende os eletrônicos que não competem com o homem, a gente não vende, por exemplo, isso. É uma sex tech. Exato! Inclusive, a nossa loja que vai sair esse ano ainda... Loja física? Loja física. A primeira vai ser em Goiânia, não vai ser aqui em São Paulo, mas a primeira já tá na obra e tudo mais. Tem uma identidade visual totalmente diferente do que você já viu em um sex shop. Inclusive, vai ser no local lá em Goiânia, que é super nobre e tal. Eu não sei o nome, porque eu não sou de Goiânia. Os meus sócios são. Mas eu sei que eles têm outras empresas e vai todo mundo estar no mesmo ambiente do sex shop. Isso não é aí, porque é isso. É fino, é elegante. Inclusive, é muito legal, né? Porque eu acho que eu consegui fazer de um jeito tão diferente que as pessoas falam sobre isso. Às vezes eu sento numa mesa de negócios, de gente que nem é no meu meio, que tem muita grana e a pessoa me pergunta, mas mas não é um sex shop? E eu fico assim, eu lembro, é a primeira vez que eu sentei na frente de um bilionário e ele me perguntou, tô do sex shop? Ele queria falar do sex shop. Cara, é um assunto curioso, né? Não é toda hora que você encontra alguém que tem um sex shop, uma sex tech agora, né? Uma sex tech de sucesso, porque hoje a gente já é o quinto maior sex shop do Brasil. Em quanto tempo de vida? A gente vai fazer um ano agora. Olha isso. A gente não tem um ano. É melhor que você estava acompanhando lá, os sócios subindo lá, entre os maiores podcasts, mas agora nós já somos o terceiro, agora nós já somos o segundo. É, a Vibra veio um pouquinho depois dos sócios. Tenho que dizer que os sócios ajudaram a Vibra, né? Porque é muito legal dar isso de presente. E todo mundo quer ganhar, então, tipo, toda vez que tem uma abertura eu vou lá e levo o brinquedo. É mais legal do que dar suplementos. Não, mas é aquilo que você falou, é você usar uma personalidade, uma influenciadora para construir uma marca. Hoje fala-se muito de DNVBs, né? Que são as digital native, como é que é? Eu já ia perguntar o que era, porque eu não peguei. O bom é que eles também não sabem, então eu estou tranquila. Não, não é virtual brands. Tá, explica o que é. Bom, é, é digital native vertical brands. Então, é, marcas que são nascidas na internet, normalmente relacionadas a artistas ou influenciadores. Faltou o vertical. Mas aí, o LG tinha comentado que é digital, nutrition and vibration businesses. Entendi. Então, saindo da corredora para bilionário, quando tiver, eu só faço aqui só DNVB, tá? Digital nutrition and vibration brands. Mas, foi assim que surgiu a Vibrio, foi um sucesso, né? O lançamento foi, tipo, bizarro, porque eu vendi todos, os meus sócios tinham planejado, falaram, olha, a gente fez aqui uma estimativa que você vai vender um tanto, mas a gente se preparou para vender muito mais. E aí, tem uma possibilidade, se tudo acabar, se o estoque acabar, da gente vender, tipo, o dobro do dobro, sei lá, era um valor bizarro. Eu, ah, beleza, né? Eles que estão mandando, eu quero nem saber quanto é, eu não, eu investi a minha imagem, né, e estava ali dando a parte, aí fui, abri as vendas, eles vieram para São Paulo, eles são de Goiânia, aí vieram para São Paulo, e aí, abri as vendas, o Bullet foi o primeiro, né, foi, é o primeiro, é o que eu indiquei de cara e tal, porque eu acho que toda mulher tem que ter, é muito fácil, dá para você levar, não compete, é muito legal de ter. Aí, abri as vendas. Parece até um blog ali, assim, né? Na primeira hora, a gente acabou essa primeira estimativa, aí os meninos em festa, não sei o que, aí passou, tipo, uma meia hora, ele falou, Maú, já estamos na maior estimativa. Aí, eu falei, e agora? Ele falou, não, a gente vai para aquela que eu falei que, né? Vende, é o PDCA, conhece essa? Não, impossível você chegar, segundo eles, no dia anterior, era impossível eu vender aquele tanto, eu, beleza? Aí, então, aí no meio da tarde, eles já estavam suando frio, foram para São Paulo, compraram o estoque de todo, compraram o estoque de todo o checkshop do Brasil, eu vim de tudo, e daí a gente começou a vender a pré-venda, que era tipo, venda encomendada, que ia chegar. Lista de espera de livrador. Esse é o modelo de negócios PDCA, existe a sigla de negócios, mas é o Promete depois corre atrás, você vai lá, vende, e depois vê como você vai entregar. Foi tipo isso, e aí eles saíram da alegria e entusiasmo, para o completo desespero do futebol, agora vamos ter que resolver esse treta, que a Malu vendeu tudo, e aí foi o dia que a gente... Que problema que todo mundo quer ter, né? Que todo mundo quer ter. E aí, rapidamente, né, menos de um ano, que eu falei para vocês, a gente já produz os nossos produtos na China, traz para cá, a gente já tem mais de três produtos, a gente tem... O primeiro foi o Bullet, na verdade não é três, o próximo está sendo um terceiro. O segundo... Pode dar spoiler? Não, não vou dar spoiler, que é treta, porque se não der certo, vai matar a gente. O segundo é um lubrificante, que eu não trouxe, mas que seria super legal mostrar, inclusive, que é um lubrificante que não é igual, o lubrificante mais tradicional tem um formato de... é ridículo você levar aquilo, tipo, todo mundo sabe que você está levando um lubrificante. E o nosso não, o nosso você pode deixar, é como se fosse um álcool em gel, um perfume, um sabonete chique, é exatamente isso. O nosso é um sabonete chique, você pode botar na sua cabeceira e ninguém vai saber. Deixar no meio da sala, o pessoal ainda vai colocar ele na mão. E eu não tenho escrito, né, e eu não tenho... Falar assim, cheirinho bom. E o pior é que a textura dele, né, demorou um tempo pra sair, inclusive, porque um dos meus sócios é muito chato, ele falou, né, esse negócio tá com cheiro, aí não tem cheiro, não tem gosto. Aí ficou muito tempo travado em pd. Não tem cheiro, não tem gosto e tem a textura muito legal. Então não é aquele negócio que fica melado e tal, é um negócio que depois absorve, é bem legal. Então se você quer uma coisa discreta, vai lá na Vibrio que você vai curtir. E aí foi um sucesso, né. A Vibrio foi um sucesso, dá pouco trabalho pra mim porque eu tenho ótimos sócios. Aí eu falei, putz, vou replicar, né. E tipo, é um pouco dessa dúvida que eu tenho. Porque você já foi essa parte mais back-off, assim, de lançadora. Você agora virou o rosto da marca, você vira o rosto dessas marcas. Só que ao mesmo tempo agora você tá de um infoproduto que não existe estoque, agora você tá vendendo coisa física que tem que chegar de A pra B. Que desespero. Isso... Então, como que você tá lidando isso? Você tá colocando a mão de Deus, assim, do sócio, Deus e do sócio? Não, então... Ou você também participa dessa parte? Na Vibrio eu sou basicamente comercial, eu faço as questões da estratégia. Hoje a Vibrio já anda um pouquinho sozinha, assim, sem a minha imagem. Então, já tem um público cativo, a gente tem outras coisas, outros planejamentos também por trás da Vibrio que não vão depender de mim. A ideia é que ela dependa cada vez menos de mim, mas quando eu falo, de fato, alavancas vendo. A Vibrio... É, aqueles picos. A Vibrio, é... Por exemplo, o Bullet, a gente... A Vibrio lançou há um ano e eu vendo o Bullet até hoje. E é o mesmo Bullet. Então, é um produto que eu posso ter estoque grande, por exemplo, porque tá tudo bem, né? Isso daqui eu vou vender, não vai ficar. Todo mundo quer comprar isso daqui. Sobreviveu ao teste do tempo. É maravilhoso, né? Tipo... Não é caro, então... É barato. Ele dura pra caramba. Mas se estragar, você topa comprar outro, entendeu? Então, é um negócio que... Esse dura pra caramba, inclusive, tá? Nunca soubemos quando estragou. Ainda não estragou nenhum, pelo menos. Tem uma carta lá. Garantia vitalícia? Não, não sei. Eu não tenho essa garantia. Então, fale comigo sobre isso. É... Mas é... Mas a questão é... É diferente de um produto que é a moda, que é o meu outro negócio. É... E antes de entrar... Então, na Vibrio eu tenho sócios que são mais seniors também, né? Então, os meninos lá, eles entendem mais do negócio, eles sabem... Eles fazem um planejamento de empresa totalmente, né? Bem mais senior. Uhum. E já na MEP, que é a minha marca de roupa, By Maloperini, eu sou a CEO. Você cuida do operacional? E eu sou um pouco de tudo lá, né? E aí, eu tô aprendendo. Então, tô me ferrando em várias coisas, aprendendo muitas coisas. Lógico, eu tenho trocas com os meus CEOs das outras empresas, né? No materialismo, eu também... Eu ainda me lanço sozinha e eu faço tudo sozinha dentro do materialismo. Tudo sozinha? Não, eu tenho uma equipe. Ah, tá. Eu tenho um braço direito e tenho as pessoas que trabalham também no materialismo em relação ao suporte e tal. Mas é pouca gente, na verdade. Quantas pessoas vocês são hoje? No materialismo, somos três no borde principal e mais as pessoas do... Durante o programa, a gente tem mais... três não, são quatro no principal. E tem início, meio e fim, né? É. E durante o programa, a gente ainda tem mais três pessoas de suporte que ficam lá atendendo as pessoas, respondendo perguntas e tudo mais. Então, isso é um materialismo. E isso não é muito enxuta. É, quase ninguém. É. Bem pouco. Essa é a beleza do mundo digital. Ah, maravilhoso, né? Escala. Não, mas... Eu vou até te cortar, mas desculpa. E como é que é, assim, a gente, né, começa a ver as pessoas... Tem gente que fala, nossa, porque eu tô nesse meu único trabalho e eu não tenho tempo pra fazer nada. Você já falou aqui pra gente, tem uns cinco, seis trabalhos diferentes. Como é que é, né, conseguir dividir a atenção, conseguir se organizar? Como que é fazer? Eu tenho um pouco que eu falo comigo também, mas... Malu, multi-entrevidor. Como é? Não, é... Depois... A questão... Deixa eu só envelopar a MEP, pra vocês entenderem que a MEP é a mais complicada. Por quê? Antes de eu lançar a MEP, eu não tinha noção do que era moda. Na verdade, eu não entendia tanto de moda. E aí eu comecei a brincar com essa ideia. Eu tinha muita demanda, porque eu vestia uma roupa e o pessoal comprava e acabava. A mulher da Zara me conhecia porque eu indicava a moda. E você ganhava só cinco por cento e você falou, opa... Não, na Zara eu não ganhava nada. É. Eu tava deixando dinheiro na mesa real. E a moda, né, o sex shop, como diz o Bruno, não tem nenhum sex shop na bolsa, mas tem um monte de empresas de moda. E vale bastante. Porque elas têm um potencial de crescimento, não só de escala, mas de branding, uma coisa que ganha força, ganha corpo. É diferente. Talvez a gente consiga fazer isso no sex shop. Eu não duvido. Do jeito que tá indo. Existe um sex shop na bolsa no Brasil? Não existe. Não existe o primeiro então? É, talvez. Vibrio. VIPO. O Bruno disse que vai ser ANAL 3. Uma vez. Não, o pior, o mais engraçado da história da Bíblia, é que uma vez falaram isso. Ah, quem de... Tipo, não tem nenhum sex shop na... Na bolsa. Na bolsa. Aí eu falei, não me desafia. O Bruno deu risada. Aí, a gente tá vendo os números, né? A gente tá vendo lá dentro o crescimento. Aí o Bruno, é, eu não tô mais risada disso, isso é real. Isso é uma possibilidade real. Não sei se será, mas existe realmente a possibilidade. Mas de toda forma, a moda é um negócio muito mais complexo. E esses dias eu até fiz uma analogia muito boa pro Bruno. Eu falei, cara, a moda é como se fosse alimentação. É como se fosse alimento. Porque ela vence igual, né? Então, a gente... A diferença é, eu posso ter um estoque lá e guardar aquilo lá e vender depois a preço de banana? Posso. E o alimento, uma hora ou outra, ele vai vencer e você não vai conseguir vender a preço de nada. Mas, querendo ou não, ela tem um preço por uma duração. E depois acaba, ninguém quer comprar aquilo. Você nunca tinha parado pra pensar no tempo de validade, né? O próprio modelo da Zara, de Fast Fashion, né? Você nunca tinha ligado as duas coisas. E não é só sobre ser Fast Fashion, é sobre acabar a validade. A pessoa cansa daquilo. É porque o homem, ele tá usando sempre a blusinha. É muito fácil, ó. Eu caí no estereótico do cara preto. O Bruno também, né? Então eu tô vendendo a camisa preta lá na MEP também, porque não é fácil. Mas é isso, o homem compra e pode usar por ano, o ano inteiro a mesma roupa. A mulher não, tem a sazonalidade. Então, é meio que a cada semestre, você tem que continuar vendendo. Se você não lança coisas novas, você não impulsiona a venda do que já existe. Você tem que linkar o que existe. É quase tipo fazer sempre um prato novo pra poder combinar com o que já tem. Então, é muito complexo. E eu só descobri isso depois que eu tava lá dentro. Além de toda a parte operacional que você falou muito bem. Eu vim do produto digital, onde hoje eu entrego o Planner dentro do Materializa. Eu vendo o Planner separado se a pessoa quer. E ali, né, que foi antes da MEP, eu já vi que era, tipo, desesperador. Porque eu tenho que fazer chegar, né? Um produto físico, chegar. Pelos correios. E o Correio no Brasil é desesperador. Graças ao livre mercado, a gente agora tem algumas possibilidades melhores do que o Correio. Mas o Correio não é uma opção, né? Então, tem a logística, tem a embalagem, tem o fornecedor, tem o tecido. Depois da pandemia, não tem mais tecido. Exatamente. Não tem mais mão de obra. As pessoas... Tá tudo muito caro. Agora o mundo real influencia na vida. Quase que, tipo, esse negócio de tipo, putz, a parte de suprimentos que tá vindo da China, né? Que nem você falou, vocês estão... vocês manufaturam... Sim, esse é bem da China. Na China e aí, tipo, pra chegar até... É, e os tecidos da MEP hoje também a gente já compra alguns na China. Se trava aquele navio no canal... De 34 dias, viram 3 meses e ferram toda a cadeia. É complicado. E a cadeia de moda é muita gente, né? Então, o processo é muito grande. Porque... A gente... Eu não sabia disso. Então, vocês certamente também não sabem. Mas existe uma pessoa... A gente compra o tecido. Aí existe uma pessoa que corta o tecido. Só que corta. Aí depois existe uma pessoa que modela a roupa. Aí vai ter uma pessoa que vai desenhar. A outra que vai botar as medidas lá. Então, são muitas pessoas. É um processo muito grande. Por isso que você compra roupa barata aí, meu amigo. Alguém não está ganhando o que deveria. Só contando assim, né? Alguém deve estar ganhando bem menos do que deveria, no geral, né? Então, é um processo muito complexo. Mas é gostoso, assim, no sentido de que... Porra, eu vou fazer esse negócio acontecer e vai dar certo. E aí vai ser bom. Já tá dando, né? Já tá dando, né? Mas mesmo assim, os números são diferentes de lucro. É totalmente diferente do que a gente tem. Você olha pra receita. Ah, receita tá. Aí você vai falando custo disso, custo disso, custo disso, custo disso. Nossa, é tristeza. Aí você vai... Assim, né? Derretendo. Termina, escreve embalagem. Cara, você pensa em embalagem. Você pensa nessa caixa. Você tem que saber o peso dela. O negócio das coisas que vão dentro. Tipo, pra mandar isso aqui, cara, a gente tem que mandar pra... Tipo, tem que colocar tudo bonitinho com a caixa. A caixa tem que ser customizada. Aí você coloca as coisinhas dentro. Essa cartinha feita à mão aqui. Muito legal. O Edson, né? É. Que é o seu sócio. É, o meu senhor, esse daí. Então, é bem complexo, mas... Você sabe disso. Você vende drinks, bebidas, né? Da Better Drinks. Aí é complicado, né? Eu imagino que a suplementação também tem outra treta com o governo. Então, aqui a gente não tá só na suplementação, né? A gente tá em medicamento também. É. Agora a gente tá entrando em dermocosmética. A gente vai lançar uma rotina e tudo é saúde individualizada. Então, a gente tenta ainda ficar nesse nicho que é de customização extrema. Então, como você vê aqui, tem o seu nomezinho. Ah, tem até meu nome. Gente! Eles são muito chiques. Cada um deles tem aqui, ó. PEC Imunidade, Maluca. Que legal! Vitamina C, ó. Vitamina D, num bom... Numa boa quantidade. Dois mil euros. Daquela que avalia o Supremato. Tá julgando? Não, mas é bom. É, viu? Não precisa de reviews. É uma que a gente não vai cortar. Coisinha da 510. O El Imune, eu não sei do que se trata, mas deve estar escrito aqui. É uma levedura que aumenta o sistema imunológico da Imune Plus. Ah, que legal! Bem massa! Arrasado! Gostei! Que bom que você gostou. Malu, e depois de tudo isso que você contou pra gente, acho que a gente começa a chegar um pouco no final aqui do nosso horário. É que eu tô muito entretido com esse negócio aqui. Do nosso horário. Mas... Pra criança, né? Quais que são os planos da Malu pra frente? Então, pô, tudo isso que aconteceu até agora, mas onde o radar da Malu tá olhando? Pode deixar o IPO de lado, por enquanto. Já temos 9. Já tá aqui pra comprar. Já tá aqui pra comprar. Canal 3, já tá já mandando 9 de compra. Ai, o Bruno tem que ficar andando, né? Deve estar lembrado. Não, mas é... Na verdade, eu acho que eu quero fazer a MAP crescer, né? Então, a gente agora até tá mudando de escritório e tudo mais. A gente tá profissionalizando várias coisas, porque são processos que eu falei pra vocês. São muitos processos, muita gente envolvida. E aí a gente quer ganhar escala, quer ganhar qualidade que a gente já tem, mas a gente quer melhorar a qualidade. Então, hoje o meu foco é a MAP, porque eu quero tornar o processo, automatizar os processos dentro. Eu acho que isso faz uma empresa andar sozinha. Então, eu quero criar todos os processos. A gente tá fazendo isso lá dentro, pra que fique mais fácil. Fique fácil como a Vibrio, por exemplo, que se vende sozinha quase daqui a pouco. E é muito mais fácil pra mim, porque eu não preciso estar lá no operacional, como você disse. E aí, além disso, tem a vida... Eu tenho 32 anos, vou fazer 33, então meu relógio biológico tá pitando e aí uma hora ou outra eu vou ter que parar pra ter filho. Ou não, né? Eu tenho filho, vai morrer e eu falei, vambora. Você já mostrou aqui que dá pra tocar vários negócios juntos. É, eu sou mais um negócio. Desafio enorme. Desafio enorme não é pra você. É, eu também acho que não, né? Inclusive, sempre que eu falo, gente, ó, vai olhando porque quando eu for engravidar não vou lançar o materialismo. O pessoal fica endoidecendo. Como não? É saúde! Tem que mostrar pras grávidas. Não, você vai fazer o materialismo grávida. Já lança MPB, maluperine babies. Aí o pessoal fica enlouquecido falando que eu tenho que lançar o materialismo grávida, pra grávida. Eu falo, gente, e se eu tiver, sei lá, vomitando? Não quero trabalhar. É real, é. Eles não querem saber. Eles não querem saber. Eles querem que eu faça o materialismo grávida. Então, antes eu dizer que eu não ia fazer, mas falaram tanto que talvez eu faça. Tá plantada, plantada sementinha. É, a empreendedora não aguenta, né? Falou, não. Vai vender até mais. E já tem a marca. Como é que é a marca? Maluperine babies. MPB. É, vai botando coisa. Então, tem esse planejamento aí dos filhos, que em breve virão. E os sócios, não falei, né? Eu ainda tenho sócios. Podcast, um dos maiores podcasts do Brasil. Mais uma empresa de Paris. É, e tem a Casa Nova, né? Eu falo que a minha empresa, Casa Nova, é grande também. Empresa da Casa Nova. Porque eu não sei se vocês devem morar em apartamento. Não, né? A casa é um... É, isso aqui é maravilhoso. Tem o piscineiro. Tem o piscineiro, tem a empregada, tem a chefe, tem as coisas todas. Aí tem a manutenção, tem o jardineiro. É muita coisa que você tem que coordenar. Isso eu coordeno também. E depois contratam o CEO pra casa. Que é a governança, né? É, o CEO da... No final das contas. Ah, não. Os ingleses estavam certos. Os ingleses estavam certos. Exato. O mordom, o viado assim. Então é basicamente isso. É a... Mas... Eu tô... Eu tô organizando ainda essa loucura. Eu acho que agora a prioridade é organizar a loucura. Fazer a map e andar sozinha. E depois os filhos. Acho que é isso. É isso aí, gente. Falei pra caramba. Bom, acho que... Não, a gente começou. Essa conversa durou aqui. Foi ótimo. Ganhamos os presentes. Depois a gente faz um 2-1 aí. É... É... Gente, eu queria agradecer aqui mais uma vez aos nossos consumidores... Aos nossos patrocinadores. Aos nossos consumidores também, né? As pessoas que estão ouvindo aqui a gente. Vendo agora no YouTube. Aos nossos patrocinadores. A Goldrad Consulting. Lembrando aqui que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. Apolares. Valeu. E... E FL São Paulo, né? Que é esse instituto que une e que desenvolve as pessoas. A gente abre os processos seletivos duas vezes por semestre... Não. Duas vezes por ano. Ou seja, a cada semestre. Então, você pode acompanhar. Nós temos curso EAD, uma escola de liderança online. Que também, se não me engano, tem um lançamento. Sou professor lá. Se vocês quiserem ter aula de introdução à política e economia. É... E... Estamos de porta aberta. Se você não acompanha o EFL, arroba EFL SP. Temos o nosso site EFLSP.org. E Malu, onde as pessoas que não te conhecem podem te acompanhar? Vocês podem me encontrar no arroba Malu Perini. No Instagram. Todos os dias lá, falando pra cacete. Todas as segundas, a gente tem o Me Conte o Segredo. Que você falou, né? Então, a gente tem quadros bem específicos, legais. Dá pra ter conhecimento de saúde. Se divertir. Tem o bolotim, né? Tem o bolotim, né? Tem o bolotim, né? Você pode arranjar um pretenente. Dá pra arranjar um bom pretenente. Dá pra arranjar um bom pretenente. Que os pretenentes lá são bons. Você já tem até filho de bolotim. Tem, tem. Tem de tudo lá, gente. E não é um casamento. Eu falo, já deu casamento? É real. Já deu muitos casamentos. O pessoal se encontrando lá. É uma brincadeira que a gente faz todo final de mês. Toda última quinta-feira do mês, a gente mostra lá uma fotinho onde você pode encontrar gente que tem os mesmos interesses que você. E nos sócios. Toda quinta-feira, geralmente ao vivo, a gente aparece lá meio-dia no canal dos sócios falando de assuntos diversos de desenvolvimento pessoal. Negócios, empreendedorismo. Sêneca. Sêneca, viu? E é muito gostoso. A gente tem lá conversas muito, muito legais. E às vezes outros dias da semana também. Então se inscrevam lá no canal dos sócios. Certo. E você tem feito até lembrar porque você falou disso. De Sêneca eu lembrei do Bruno. Eu lembrei do Fórum. Nós temos, nós já começamos aí as vendas do Fórum da Liberdade e Democracia de São Paulo. É um evento anual do EFL, né? Que acontece uma vez por ano. E esse ano aqui vai ser um tema muito legal que chama protagonismo. Então fiquem ligados. Entrem no nosso site eflsp.org Ou também no nosso Instagram que você vai achar esse link com certeza porque é disso que a gente tá falando aqui pra frente, pra todos os lados. E muito obrigado e até a próxima. Beijos. Tchau.